É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast. Lembrando, mais uma vez, que você pode baixar o áudio de todos os nossos programas no SoundCloud, no podcast do Dash Dinheiro Digital, colocar no seu celular e escutar quando você está indo para o trabalho, aí no ônibus, no trem, no metrô e já vai aprendendo um pouquinho mais, adquirindo um pouquinho mais de informação. Mais uma vez, estamos aqui com o Diego, que é o trader da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Vamos hoje falar de mais um assunto bacana para vocês. Vamos lá, os famosos ICO, ou Initial Coin Offer, que é o ICO. O que é isso, Diego? E como é que a galera pode confiar e não confiar? Isso, vamos lá. É também um assunto bem vasto esse mundo das criptomoedas. O ICO é basicamente a versão das moedas da venda que a gente já tinha nas ações de empresa. A gente tinha o lançamento das ações, dos dividendos de uma empresa. E o ICO é uma forma que eles resolveram fazer de você investir numa moeda antes dela ser lançada, ou em algum momento aí durante o desenvolvimento dela. O que você tem que ficar de olho quando você quer investir em um ICO? Muita moeda tem hype, tem um marketing muito bom, e aí eles conseguem que as pessoas falem muito sobre a moeda. E nem sempre isso acaba se traduzindo em valor real e em valorização dessa moeda. Muitas vezes uma moeda que acaba tendo um hype muito grande, muita gente fala sobre ela. Passa o ICO, eles recolhem lá um bolo de dinheiro, né? Os ICOs hoje em dia ganham milhões, às vezes dezenas de milhões. Já tiveram alguns aí de centenas de milhões. E depois do ICO a moeda meio que fica parada, o desenvolvimento vai bem devagar e tudo mais. O que é legal você olhar? Primeiro de tudo, se a moeda tem uma proposta que realmente gera valor, né? Não valor na questão financeira, mas valor socialmente, valor de alguma forma. E você acha que isso as pessoas vão pagar por ela. Muita moeda tem aí que não serve pra nada. É só uma moeda como qualquer outra, um clone de uma outra. A chance dessa moeda sobreviver e se valorizar é muito pequena. Então a primeira dica é olhar a proposta. O que essa moeda se propõe a fazer, né? Pra que ela serve? Além disso, também olhar como é que é sendo desenvolvido esse projeto que a moeda faz. E uma outra coisa bacana de se manter em mente também, é como é que funciona o modelo de distribuição dessa moeda. Uma coisa que muita gente se incomoda, e às vezes até moedas legítimas usaram isso, que é o chamado pre-mining. Que significa que a moeda, uma parte ou toda a quantidade de moedas, existe antes da moeda ser lançada, e aí ela não vai ser minerada ao longo do tempo. A moeda já existe. Um exemplo de uma moeda assim é a Ripple. A Ripple é totalmente pré-minerada, né? Não existe mineração de Ripple, ela não nasce. E a minha queridinha Anel, que era antiga anti-share, também é pré-minerada. Então, um problema com isso é que a empresa que criou essa moeda tem todas as moedas em circulação. Então, a empresa vai ficar automaticamente rica numa moeda pré-minerada. O que muitas vezes é um alerta vermelho aí, porque é uma forma fácil de você enriquecer uma empresa ou um grupo de pessoas. Então, uma coisa que você tem que ficar bem atento é se a moeda é pré-minerada, porque isso significa que alguém vai ter toda a distribuição daquela moeda e vai estar disposto aí a vender pra poder enriquecer, né? E esses investimentos também não são exclusivamente para uma moeda. Você pode estar investindo moeda digital em uma empresa que está oferecendo algum tipo de serviço ou outro produto também. Sim, algumas empresas aproveitaram, de certa forma, uma brecha na legislação, porque se você quer negociar papel, se você quer receber investimento externo no mercado tradicional como empresa, isso passa por um esfrutínio super sério fiscal. Você precisa cumprir uma série de exigências. Somente empresas grandes, em geral, conseguem fazer isso, né? Fazer venda das ações dela. E no ICO, como tecnicamente você não está mexendo com dinheiro de verdade, não está mexendo com dinheiro fiat, não está mexendo com dinheiro estatal, você foge da regulação que tem no Estado. Então, o que acontece é que as empresas acabam se financiando sem precisar passar a cumprir esse monte de exigência regulatória. O que é outra coisa também é se manter atento, porque muitas vezes, se for uma empresa pequena, pode ser só uma empresa que não tem braço o bastante para poder cumprir tudo, para poder ter o trabalho que daria. Mas se for uma empresa grande, ou não tiver uma proposta séria, pode ser também um scam. Pode ser só alguém querendo enriquecer com investimento, né? Porque o mundo joga dinheiro, derrama dinheiro em tudo que é coisa nova que lança. Ou seja, o pessoal tem que tomar muito cuidado com esses e-mails que rolam aí direto no Telegram, no WhatsApp, que é um monte de foto de um monte de gente bonita, sorrindo, iate, prédio, mansão e praia de fundo, né? E está lá os ganhos com gráficos de várias maneiras, tudo bem coloridinho, bem bonitinho, aonde está dizendo no final, mande o seu dinheiro aqui que você vai ter um retorno de tantos por cento. Isso tem que tomar cuidado. É, sempre... Tudo que tem cara de pirâmide, né? Em geral, não é... É pirâmide. Tudo que tem cara de pirâmide é pirâmide. Em geral, você deveria fugir. No mínimo, fica muito atento. Cara, não existe esse tipo de coisa. É aquela coisa, você tem que parar para refletir um pouco sobre esse tipo de investimento, né? O pessoal que te promete investimento sem risco. Ah, investe aqui nessa moeda, porque ela vai valorizar com certeza absoluta. Cara, se alguém tiver todos os empréstimos que você pudesse, você ia hipotecar a sua casa no seu país, se é possível, você ia vender tudo, você ia pegar empréstimo com um parente, e você ia investir tudo. Se eu tivesse certeza absoluta que a moeda favorita minha, seja lá qual for, vai subir 50% esse mês, eu ia pegar tudo que eu tenho e ia colocar nessa moeda. Ninguém tem essa certeza, e é por isso que eles precisam de investimento externo, porque se eles tivessem, obviamente eles não iam estar gastando esforço com oferecer o projeto por aí, né? Então, os projetos podem dar certo, podem não dar certo. Dá até para citar algumas moedas, né? Que tiveram uns pumps e agora estão aí rastejando num momento complicado. A Cia Coin, que foi super falada quando foi lançada, acabou lançando depois uns projetos dela que não foram bem recebidos, o Obelisk, não sei o quê. E aí, recentemente, saiu a Filecoin, que é uma concorrente dela, e que deu uma esfriada no mercado. Então, se você olhar a valorização dela, está super embaixo. Quem comprou ela achando que ia subir mais, acabou se dando mal. Então, além dos ICOs, você tem que ficar atento a isso, né? Se a moeda vai valorizar ou não. Não é porque está todo mundo falando dela que ela vai se manter para o futuro crescendo. Você tem que pensar, principalmente, se ela tem uma proposta e se ela tem algum valor para o mundo como um todo. Por que essa moeda sobreviveria num mar de moedas, ou um token, que seja, ela tem que ter um diferencial, ela tem que oferecer alguma coisa. Se ela é só uma moeda, se ela não faz nada, eu estava até falando com você agora há pouco, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, colocaram aí um negócio chamado supino coin, a moeda dos marombeiros. Então, você tem que pensar, cara, você não coloca o seu dinheiro em nada que tenha essa cara, que não tenha nenhuma proposta, que não valha nada, porque talvez até tenha um pump no começo, talvez um monte de gente se empolgue e compre, mas é certeza de que ela não vai a lugar nenhum. Nesse ponto que você falou, que foi o principal que eu, pessoalmente, saí de meus investimentos em Bitcoin e entrei de cabeça na Dash, porque, para mim, o sistema de governança dela, aonde a Dash jamais vai fazer um ICO ou jamais vai pedir investimento para qualquer empresa, porque 10% da própria moeda minerada, ela volta para a tesouraria para reinvestir na própria moeda. Ou seja, é uma moeda autossustentável. Isso, para mim, foi o que me vendeu a ideia de que a Dash tem uma tecnologia muito superior a outras moedas, já com o Private Send e o Instant Send, que é o envio instantâneo, mas o sistema de governança dela. O sistema de governança dela, para mim, é o sistema de governança do futuro, no presente, de moeda digital. Isso, a gente teve muitos ICOs aí com muito mais do mesmo, mas a gente teve alguns que realmente são legítimos, são propostas. É aquela coisa, a gente não sabe se elas vão dar certo, mas a gente consegue ver pelo desenvolvimento que eles estão executando a proposta que eles tinham e que eles realmente estão tentando fazer dar certo, né? Se falhar, falhou, como tudo pode dar certo, pode dar errado, mas não é um golpe, não é um scan, como muita gente fala de uma série de moedas aí que claramente não tem proposta nenhuma. A Dash tem tecnologia diferencial e tem uma proposta específica, né? Ela quer atingir um nicho, ela quer ser usada como dinheiro do dia a dia, ela quer reproduzir as características do dinheiro melhor do que o Bitcoin. Então, ela tem uma proposta, ela tem um valor próprio, ela não é só uma outra cópia do Bitcoin ou de qualquer outro projeto, porque eles são open source, é muito fácil você fazer uma moeda nova copiando um projeto anterior. O Bitcoin Cash, inclusive, foi justamente isso, eles pegaram o repositório do Bitcoin, copiaram, trocaram o nome, mexeram em algumas regras e está lá. O Segwit2x que está vindo também teve aí, acho que a diferença dele é de 500 linhas de código, no máximo para o código do Bitcoin. Então, é muito fácil você criar uma moeda. Se ela é legítima ou não, se ela tem uma proposta boa ou não, você tem que analisar com cuidado no light paper, olhar tudo. É, tanto é que também, todo dia que eu vejo ali o CoinMarketCap ali, cada dia que passa, tem uma moeda nova surgindo no site. Já tem mais de, se eu não me engano, 850 moedas. Isso. E tem, quem acompanha, quem mexe em Exchange e acompanha, eu gosto muito da variedade que a gente tem na Bitrex. E, se você olha lá, todos os dias a gente tem uns pumps, assim, uma moeda totalmente desconhecida, totalmente irrelevante, que não parece ter nenhum diferencial, tem uma valorização de 200% num dia. Acontece isso o tempo todo. É esses pump dumps. Alguém está ganhando dinheiro com isso e, certamente, não somos nós. Então, é... Correto, né? Nós, sabe, são pessoas que estão manipulando o mercado para ganhar dinheiro. Isso acontece em todos. e nos ICOs isso acontece muito. Então, é sempre fazer o dever de casa porque, no fim das contas, é o seu dinheiro lá. É isso aí, então. Papo bem legal sobre ICO, que é o Initial Coin Offer. O pessoal tem que tomar muito cuidado, pesquisar sobre a empresa, sobre a moeda ou sobre o produto que eles estão oferecendo, onde você vai investir o seu dinheiro. Claro, ler se tem algum tipo de garantia ou não, caso a moeda não vá para frente. Ou ser só uma galera aí lá no fundo do quintal do Urbequistão aí tentando passar um golpe e ir para a galera perder o seu dinheiro, né? É isso aí. Porque depois que ele... Isso vai e ninguém sabe, né? Muita gente até foi um pouquinho irresponsável algumas moedas, recolheram uma série de dinheiro e damparam e acabaram acertando o mercado. Teve gente que aproveitou a quantidade de moeda que recolheu no ICO para poder apostar que uma moeda ia cair e ganhar dinheiro com isso, vendendo as moedas que recebeu no ICO. Então, assim, teve muita gente que enriqueceu com o dinheiro da fé das pessoas ali. Então, todo mundo vamos ficar atentos. Muito legal, então, Diego. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Lembrando que o link da descrição para a página da Global Money Trading está na descrição desse vídeo. A gente conversou hoje aqui com o Diego, ele que é o trader da Global Money Trading. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho